Também o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social reagiu às declarações do PICV que acusa o MPD e o governo de usar o cadastro social único para fins eleitoralistas. A partir de São Vicente, Fernando Elísio Freire afirmou à imprensa que o PICV deu um tiro no próprio pé. São afirmações que demonstram que a atual direção do PICV já chegou a um nível que mesmo não poupa os próprios companheiros de partido. Porque dizer que o presidente da Câmara Municipal de São Filipe, que o presidente da Câmara Municipal de Terrafal de Santiago, que o presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros, de Santa Cruz, ou mesmo o presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, de São Domingos, ou da Praia, fazem um vil ataque à dignidade humana. E que utilizam o cadastro social único para manipular as pessoas, demonstra bem que o PICV tem um total desconhecimento da realidade e o nível baixo que já chegou a esta oposição. Porque estes presidentes sabem que a gestão do cadastro social único é feita em parceria entre o governo e a Câmara Municipal. E são os serviços sociais das câmaras municipais é que fazem a gestão do cadastro social único. Portanto, esta crítica, ou estes maldizeres sobre o cadastro, nós só podemos entender como um partido que já não tem respeito nem pelos seus companheiros, quanto mais pelo povo cabo-verdeano. A Câmara Municipal dos Mosteiros é que, a Câmara Municipal dos Mostes, A Câmara Municipal dos Mostes, ou seja, que já são as pessoas que já estão fazendo o cadastro social único.